Hoje é dia de formatura aqui no Teatro Guarani para 593 pessoas que ao longo do ano fizeram cursos profissionalizantes e geração de renda nos equipamentos públicos municipais. Eles irão receber certificados profissionalizantes de cursos como marcenaria ecológica, padaria artesanal, encanador, entre tantos outros. Parabéns e sucesso aos novos profissionais da cidade!